Porque eu também já fui o menor carente, digo financeiramente e falo pros meus Já perdi amigos, que impaciente, se aventuraram pro grana estão com Deus Eu sei que a rua chama, as cretinas joga, seduzentemente na cara de quem tem mais A quebrada inflama, as naves decolam, e quem tá no osso acaba perdendo a paz Mas deixa que o tempo é rei, não pare de lutar, pois é somente a chuva que desce do céu Ignore quem te humilhou que o globo vai girar, faça da dignidade o seu melhor troféu Vim pra cantar e fazer essa porra virar ritinas quebrada Rima bem bolada, ao emanar, despertar, vontade de prosperar da molecada Que tá na batalha, vim pra cantar e fazer essa porra virar ritinas quebrada Rima bem bolada, ao emanar, despertar, vontade de prosperar da molecada Porque eu também já fui o menor carente, digo financeiramente e falo pros meus Já perdi amigos, já perdi amigos, que paciente, se aventuraram pro grana estão com Deus Eu sei que a rua chama, as cretinas joga, seduzentemente na cara de quem tem mais Mas a quebrada inflama, as naves decolam, e quem tá no osso acaba perdendo a paz Mas deixa que o tempo é rei, não pare de lutar, pois é somente a chuva que desce do céu Ignore quem te humilhou que o globo vai girar, faça da dignidade o seu melhor troféu Vim pra cantar e fazer essa porra virar ritinas quebrada Rima bem bolada, ao emanar, despertar, vontade de prosperar da molecada Que tá na batalha Vim pra cantar e fazer essa porra virar ritinas quebrada Rima bem bolada, ao emanar, despertar, vontade de prosperar da molecada Que tá na batalha E aí DJ Marquinhos, sangue bom! É desse jeito pai!